TIA EXTRA MAS A MAS A MAS S Hubble Oh, meu filho, meu filho, com a amiga dela Amém, o meu filho, eu entendi A gente diz que o meu pai não manda Posseu o que ele pode falar de essa vida O que ele não dê a mas vida, eu não quero dizer R.S.I.K. é a Nova Ita a gente se tarda pra tragar Muita gente com rapida ali é a gente Vamos lá e as saquilas Não vamos lá em uma forma de ir E não vamos lá no evangelho Vou sonar as pessoas que vão lá Simba não é daima Mujim de wada nilgutaka Simba Difampira mudanga pasishaka Simba Mas isso é no chinchil De puta resa Atiwone baba Depeis imba ngebona Diga me indisa dona Mudanga mulimbele kwangu Dei putar resa Atiwone baba Depeis imba ngebona Diga me indisa dona Dabata ito nechinochi Dababane maporofita kunga timoti Nguvahiri guperati chingoti Sijanaka tijishai wa musimboti Sepasi shaka uoma asita traya traya Tinanda Simba tisikepane baya baya Kubomangwana niku shikari njure Ndiri popandima Ndapate shaya nda gaya gaya Mujim de wada nilgutaka Simba Simba andu za ganda imba Mujim de wada nilgutaka Simba Ndifamina mudanga pasishaka Simba Masi so enu shingiri Dei putar resa Atiwone baba Depeis imba ngebona Diga me indisa dona Mudanga mulimbele kwangu Dili putar resa Atiwone baba Depeis imba ngebona Diga me indisa dona Masi so enu shingiri Dei putar resa Atiwone baba Depeis imba ngebona Diga me indisa dona Mudanga mulimbele kwangu Dili putar resa Atiwone baba Depeis imba ngebona Diga me indisa dona Masi so enu shingiri Dei putar resa Atiwone baba Depeis imba ngebona Diga me indisa dona Mudanga mulimbele kwangu Dili putar resa Atiwone baba Depeis imba ngebona Diga me indisa dona Mudanga mulimbele kwangu Atiwone baba Mudanga mulimbele kwangu Mudanga mulimbele kwangu Dímida Mudanga mulimbele k gangu Mudanga mulimbele kwangu Mudanga Naruto